Isso, vambora, vambora, vambora Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Fala, tem isso aí? Vai, vamos Aí, ó Falando, hein Vambora, vambora Vambora, vambora Vai, Zéia, tá olhando, ô goleiro Segura, ó Doe, vigia Essa bola ali, pai Bate assim Esse aí foi foda, hein, pai Bateu tirando Sai de você Aí, ó Bora, vambora 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 Boa, Juvenil Uma hora de treino Vambora 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 Boa, força aí Bora, bora Vambora 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 Acabou, acabou Bora, vai Boa Tem o Fabinho ainda Bora, vamos, vai para o primeiro Ah, até o outro Para de tamanho, né? É melhor do que o outro Para de tamanho, né? Vamos, tirou Caralho Agora meteu o mal da simbolinha Vai para a bicha mesmo Bora 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 Tira a bola daí Bora Mais calma Bora 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 Vem Vem Vem, vem para a bola Bora Vamos Boa 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 Vem, vale Boa Trocamos o grupo Vai Vai Boa, dois, três Vai na batida Vai na batida Vai Essa aí, essa aí Boa Vai Boa Socorro Vai Boa 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 Obrigado.